E, tipo assim, depois disso, os teus vídeos começaram a bombar, né, aqueles vídeos que você chegava no prédio e falava os nomes e tal, eu lembro que tu, acho que tu tinha me dito na época que tu veio aqui na primeira vez ou na segunda que tu ia gravar ou o Davi Luiz tinha te chamado pra fazer um, não tinha? Ah, não, ele pediu pra eu fazer vídeo com o nome dele, tá ligado? Ah, com o nome dele? É, ele me ligou e falou assim, pô, tô vendo aqui porque eu tinha feito com o nome do Rodinei. Mas ele não tava no Flamengo ainda, o Davi Luiz? Não tava, mas eu lembro que eu tinha feito com o Rodinei, eu tinha feito o nome de alguns jogadores, tá ligado? Sim, aí ele me ligou, ele falou, pô, tu só faz vídeo com o nome dos caras, não vai fazer com o meu nome não? Aí eu fiz vídeo com o nome dele, tá ligado? Irado, pô. Os caras gostavam, pô. E ele falou alguma coisa, interagiu nesse vídeo aí? O oral, Davi Luiz? Pô, ele sempre comentava, mano, os caras gostavam muito da resenha, os caras sempre comentavam, tá ligado? Não, e o engraçado na tua resenha é que tu foi mudando, tu muda o tempo todo, né? Sim, mano, porque... Tu começou com essa porra, depois falou da barca, agora fica fingindo que vai dar beijo nos voos, fingindo ou dá beijo, não sei. Ah, agora tô com panfleto também, tu já viu do panfleto, mano, que eu fiz que eu vou entregar o panfleto quando o cara vai pegar o puxo. Mano, mas a gente tem que mudar, mano, a gente tem que tá se mudando, pô. Porque imagina, se eu continuo fazendo aquela parada da moto, tá ligado? Mentindo o meu nome. Pô, uma hora ia ficar sem graça, pô. Já não cola mais, né? Já não cola, porque os caras me reconhecem e também a graça ia acabar, mano. Se eu fico fazendo a barca pra sempre, contratando o jogador pra sempre, a hora ia acabar a graça, tá ligado? Todo mundo já ia saber o que ia acontecer no final. Então a gente tem que tá sempre se renovando ali, tá ligado? Quando tu... Qual foi o primeiro momento que você viu, pô? Isso aqui já tá ficando caído, eu tenho que fazer uma outra parada, essa da moto que foi a primeira. Ah, mano. Tipo assim, o nego me pede até hoje. Eu acho que se eu fizer hoje, vai bombar, tá ligado? Se eu continuar fazendo, vai dar bom. Porque o nego gosta muito, é uma parada que o nego gosta muito. Só que pra mim, eu sinto que eu... Pô, mano, quando eu não gosto do bagulho, eu nem posto, velho. Eu já fiz vários vídeos assim que eu... Ah, não vou postar. Aí gente que tá assim perto de mim, tá rindo muito do vídeo, mano. Antes de eu postar, tá ligado? Eu falo, mano, não gostei. Aí eu não posto, tá ligado? Mas eu sei lá, parece que eu sinto que já não dá mais, eu tenho que mudar o bagulho, tá ligado? Mas a gente é muito natural, mano, tá ligado? A gente vai postando os bagulhos, vai vendo o que dá bom, continuar fazendo. Vê o que não dá bom, muda, tá ligado? Então, depois da sequência da moto, veio a sequência do... Aí tu conheceu os moleques, né? Conheci o Jeff, depois eu conheci o Matheus. E aí você começou a fazer os da barca, né? Pô, antes da barca a gente fez muita coisa, pô. Qual que você fez? Era muita brotheragem que a gente postava, mano. Muita gente, tipo, era mais bagulho gravando, tipo... A gente fingia, tipo, ah, toma aqui, rapaziada. Pô, do nada os caras estavam se pegando no fundo, tá ligado? Era mais assim, tá ligado? Mas já tinha esses vídeos nessa época? Já, pô. Eu só lembro mais... Eu ficava fazendo a chuca, botando a bunda no chafariz. E... E no começo, mano, os caras lá da favela, eles batiam a maior neurose comigo, mano. É? Pô, porque eu morava lá na CDD. Aí, tipo assim, eu saí de lá, fui morar com os moleques em Campo Grande, tá ligado? Daí começou a viadagem. A gente fazendo, pá. Aí, Romel, na da... Da boca, tipo, quando eu passava lá, os caras, qual foi, mano? Pá, tô se pegando com os caras lá, mano. Os caras batiam a maior neurose. Eu falo, que isso, cara? Mas hoje em dia, os caras se amaram, mano. Os caras já estão repetindo lá. Não. Brincadeira, brincadeira. Não, hoje em dia eu faço os caras ficarem zoando, os caras ficarem zoando. Os caras, caralho, vocês são demais, mas tem que trazer um moleque aqui, pá. Os caras gostam. Me arrisquei real, mano. Não entra mais lá, não, tá? Só com braia. O agulho lá é doido, mano. Mas aí, essa da barca, chegou a dar... Porque eu lembro, cara, vocês faziam da barca, assim, no começo, vocês faziam mais distante, né? Você tava no Camarote ou no Maracanã. E falar, pô, aquele maluco, não sei o que, pá, pá, pá. Mas aí vocês começaram a fazer com o jogador, né? Foi evoluindo depois, né, mano? Foi evoluindo. Eu lembro de uma do Marinho, que o Marinho, ou ele atuou bem ou ele ficou bolado, né? Porque no final ele ficou meio assim. Não, ele atuou bem. Ele atuou bem. É porque foi no Maracanã, não sei. Eu achei que o Marinho tinha ficado bolado, pô. Tá doido, o Marinho é maneiro. Não, eu tô ligado que o Marinho é maneiro, mas, porra, nego pegava muito no pé dele, né? Não, a gente contratou ele pra ser ajudante de pedreiro, velho. Um bagulho assim. A gente foi... Só que a gente não tinha contado o final do vídeo pra ele. A gente falou, vamos fazer um vídeo te contratando, tá ligado? Ele já tinha visto o vídeo nosso. Já tinha visto, claro. Só que ele não sabia pra onde que ele ia. A gente falou, pô, tá com uma carga com essa maneira, tu vai ser ajudante de pedreiro. Aí ele, caralho, ele ficou puto. Agora eu não sei se ele ficou puto de verdade, se foi a atuação. Parecia, não parecia a atuação, não. Senão dá um Oscar pro maluco. Eu não sei, mas ele é bom. É um cara bom. Não, ele é muito resenha, é muito gente fina. Eu gostava muito dele, do Rodinei também, do Flamengo. Rodinei era muita resenha. Pô, Rodinei é... Rodinei brotou lá no CPX alguma vez? Quem brotou lá foi o... Mateuzinho, já brotou. O... Ronaldinho Gaúcho, conhece? Não, quem é? Era um cara que jogava futebol aí, Ronaldinho Gaúcho, se aposentou já. Ah, mais velho, né? Tem o quê, 70? Não, tá. Já vai lá, já vai começar. Já vai começar. Daqui a pouco a gente tá falando Maradona. Não, é sério, ele brotou lá do nada, o Ronaldinho Gaúcho, mano. Caraca. Pô, mas eu vou... A gente vai chegar lá. Sim, sim, sim. Porque senão a gente perde a linha do tempo. Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias pra ver o conteúdo, se você não gostar você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais... Obrigado.